Fala pessoal, beleza? Professor Heitor Simões na área pra gente trocar uma ideia sobre princípios de contagem hoje na sua parte, na sua prova lá de matemática e raciocínio lógico, beleza? Hoje nós vamos tratar basicamente sobre permutação. Então a gente vai ver toda a parte de permutação. Permutação simples, permutação com repetição, permutação circular, todo o conteúdo com muito exercício pra gente matar o tema com muita qualidade, beleza? Então papel e caneta pra fazer todas as anotações, todo o meu resumo, produzir um material de qualidade pra eu poder revisar isso lá na frente com muita qualidade. Então, sem mais delongas, vamos começar. Lá no Instagram, heitor.simões com H e dois T's, beleza pessoal? Pra gente bater um papo. Primeira coisa então, sobre permutação que eu tenho que saber. Permutar significa trocar de lugar. Permutar significa trocar de lugar. Ou seja, com a permutação, eu quero calcular as diferentes possibilidades de se ordenar elementos. Por exemplo, imagine lá numa fila, você tenha cinco pessoas. Com a permutação, eu quero saber a possibilidade de se ordenar essas cinco pessoas. Pra isso serve a permutação. Eu tenho lá uma mesa circular e eu quero saber como eu posso organizar as pessoas dentro dessa mesa. Beleza? Então pra isso serve a permutação. E eu tenho uma divisão dentro dela, que nós vamos tratar cada uma no detalhe. Primeira delas vai ser a permutação simples, sem nenhuma restrição, sem nada. Beleza? A segunda permutação, ela é simples, mas eu tenho algumas restrições. A terceira permutação com repetição, quarta permutação circular e por fim a permutação circular com algumas restrições. Calma que a gente vai ver tudo no detalhe com bastante exercício pra gente poder fazer. A primeira delas, lá que eu falei com vocês, era basicamente a permutação simples, sem nenhuma restrição. Então, já pega a ideia, olha só, a permutação simples, ela fala de que dos elementos ordenados, eles são todos distintos entre si. Eles são todos diferentes entre si. Então imagine aqui nesse primeiro exemplo que eu tenha três pessoas, André, Bento e Caio. Concorda que todos eles são diferentes? Concorda que eu não coloquei pra você nenhuma restrição nessa parte? Então eu tô tratando de uma permutação simples, tudo bem? Então eu quero saber como eu posso organizar essas três pessoas. Olha só, eu posso organizar dessa forma. André, Bento e Caio, beleza? Agora eu também posso colocar André, Caio e Bento. Imagine que eles estão numa fila, por exemplo, beleza? Imagina que eles estão numa fila. Eu também agora vou fazer o seguinte, eu vou colocar Bento como o primeiro. Então eu tenho Bento, André e Caio. Ou eu posso ter também Bento, Caio e André. Como eu falei, imagine que todos eles estão numa fila. Agora, ao contrário, eu tenho aqui Caio. André e Bento. E por fim eu tenho Caio, Bento e André. Beleza, Heitor. Então eu sempre posso fazer na mão, igual nós fizemos aqui, a organização das três pessoas. Todas as possibilidades. Pode ser. Isso a gente conseguiu fazer porque nós tínhamos três elementos. Mas imagine uma organização com cem elementos. Ou com um pouco menos, às vezes dez elementos. Você vai ter que escrever muita coisa aqui no detalhe pra conseguir organizar essa informação. Então a permutação, ela vem pra isso. Pra te falar matematicamente quantas possibilidades diferentes você tem. Beleza? Então olha só. Percebe que todas as possibilidades são diferentes. Nessa aqui eu tinha André como o primeiro, mas eu trocava Bento e Caio de lugar. Nessa, ao contrário, Bento está na primeira posição. E eu troco André e Caio de lugar. Por fim eu tenho Caio na primeira posição. E Bento e André estão trocando ou permutando de lugar. Beleza? Como que eu posso calcular isso matematicamente de maneira muito mais rápida e muito mais fácil? A partir disso aqui. A minha fórmula de permutação simples. Eu tenho então que o número de possibilidades está diretamente relacionada com N. Ou seja, N fatorial. Então eu sei que o número de possibilidades de ordenar N elementos distintos é N fatorial. O que é isso, Heitor? Basicamente é o seguinte. Olha só. Quantos elementos eu tinha aqui? 3. André, Bento e Caio. Quando eu vou jogar isso na fórmula, eu sei que a permutação dos meus 3 elementos seria 3 fatorial. Nesse caso, 3 vezes 2, vezes 1. Ponto importante da aula. E um parêntese aqui. Você precisa de saber sobre fatoração, sobre números fatoriais. Beleza? Se você ainda tem alguma dificuldade depois dessa aula, pare um pouco. Reveja o conteúdo sobre N fatorial, sobre números fatoriais, para você pegar completamente o fio da meada. Tudo bem? Mas a ideia dessa aula é só a gente tratar permutação. Então eu já estou assumindo que você sabe ali alguma coisa sobre números fatoriais. Tudo bem? Voltando para a nossa aula. Olha só. Só com a fórmula, eu já vi que eu tenho 6 possibilidades. Vamos conferir? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bateu. Olha só. Matematicamente, foi muito mais rápido do que escrever todas essas possibilidades. Beleza? Então, ponto de atenção. A nossa fórmula. Sempre se lembrar dela. O número de possibilidades é igual ao número de elementos fatorial. Beleza? Número de elementos fatorial. Permutação simples. Eu tenho que levar o quê? Além da fórmula, eu tenho que saber que todos os meus elementos são diferentes e eu não tenho nenhuma restrição entre eles. Tudo bem? Bem tranquilo. Esse aqui é o nosso primeiro tipo de permutação. Nosso primeiro tipo de permutação. Vamos então passar para alguns exercícios para a gente entender como que isso é cobrado em prova. Olha só. Trocando-se a ordem das letras da sigla, PMS, de todas as maneiras possíveis, obtém-se os anagramas dessa sigla. O número desses anagramas é... Anagramas nada mais é do que a forma que eu tenho que essas letras estão ordenadas. Beleza? Quantos elementos eu tenho? Tenho três. Quais seriam eles? P, M e S. Beleza? Para encontrar o número de possibilidades, qual é a nossa fórmula? Ora, não é isso aqui? O número de possibilidades é igual a N fatorial. Se meu N é igual a 3, eu tenho então que 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 6. Beleza, pessoal? Então, nosso gabarito, letra E. Se eu quiser fazer na mão, com três elementos, eu até consigo, para você ver se bate a resposta ou não, mas como eu falei, quando a gente já começa a passar para 4, 5, 6 elementos, fica uma coisa muito grande e muito dificultosa para poder fazer. Beleza, pessoal? Questão muito simples, mas que foi de prova de concurso público. Então, muita atenção nisso aí. Olha só, a nossa segunda questão. Então, em um armário, há cinco prateleiras e será preciso colocar cinco caixas de cores distintas. Cada uma em uma prateleira desse armário, sem que haja uma ordem específica. O número total de maneiras de colocar essas caixas nesse armário é... A informação que o exercício me deu foi a seguinte, olha, eu tenho cinco caixas e eu quero organizar essas cinco caixas diferentes. Quantas vezes diferentes eu posso fazer isso? Então, imagine que eu tenho, então, a nossa fórmula. Beleza? Quantos seriam os nossos elementos? Cinco, concorda? Porque eu tenho cinco caixas. Imagine que a caixa seja a caixa A, a caixa B, C, D e E. Qual forma ou quantas formas eu consigo organizar essas caixas de maneira diferente? Através da minha fórmula eu consigo saber isso. Sabendo, então, que n é igual a cinco, vai ficar da seguinte maneira, que é o número de possibilidades vai ser cinco fatorial. Beleza? Esse cinco aqui é só uma anotação, tá? Muita atenção com isso aqui. Eu estou falando que o número de possibilidades de n é n fatorial. Então, esse cinco é só para identificar que eu tenho aqui cinco elementos. Beleza? Então, vai ficar da seguinte forma, olha. Cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes um. Quando eu resolvo isso, eu tenho esse resultado. Cento e vinte, beleza? Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Vezes dois, cento e vinte. Vezes um, cento e vinte. Então, o nosso gabarito aqui nessa questão, letra D, cento e vinte. Beleza, pessoal? Isso quer dizer o quê? Eu consigo organizar as cinco caixas de cento e vinte maneiras diferentes. Tranquilo, né? Tranquilo. Perceba lá de novo o nosso conceito. Olha, eu tenho todos os meus elementos diferentes e eu não tenho nenhuma restrição específica entre eles. Tudo bem? Olha só, agora a gente vai dificultar um pouquinho o nosso conteúdo. A gente viu até agora permutação simples sem nenhum tipo de restrição. Agora, eu vou colocar uma restrição para você. Então, muita atenção ao que eu vou dizer, beleza? Permutação simples com restrição. Então, eu tenho elementos ordenados. Todos eles são distintos. Todos eles ainda são distintos. Ou seja, diferentes entre si. Mas eu tenho algumas restrições. Eu tenho algumas restrições. Olha só, como é que pode aparecer. Em um concurso com cinco vagas, com cinco vagas, os candidatos aprovados serão alocados, cada um em um dos municípios. Alfa, Bravo, Charlie, Delta e Eco. O primeiro colocado foi designado para o município Alfa. Olha só, eu já tenho uma restrição. Entenda que o primeiro colocado, ele só pode estar no município Alfa, no município A. Ele não estará, então, no município B, nem no C, nem no D, tampouco no E. Essa é a minha restrição. O número de possíveis alocações dos outros candidatos aprovados é... Olha só, o número de possibilidades, ele não passa daqui? Ele não veio daqui? Beleza. Mas veja o seguinte, a minha restrição é a seguinte. Eu poderia organizar... Olha só, aqui eu tenho o município A, o B, o D e o E. Se eu não tivesse nenhuma restrição... Imagine o seguinte cenário. Se eu não tivesse nenhuma restrição, eu poderia organizar da seguinte forma. Olha só, eu pego um candidato e coloco no município A. Então, eu tenho lá cinco candidatos disponíveis. Tudo bem? Eu tenho cinco candidatos disponíveis. Eu colocaria aqui cinco. Sobraram quantos candidatos? Sobraram quatro, porque um já está no município A. Então, para o município B, eu tenho quantas possibilidades? Tem quatro possibilidades. Beleza? No município C, sobraram quantas possibilidades? Ou quantas pessoas para poderem ir para o município C? Sobraram três. Para o município D, sobraram duas. Por fim, no município E, sobra uma pessoa. Eu organizaria dessa forma se eu não tivesse nenhuma restrição. Então, para mim aqui, o meu resultado seria 120. Mas perceba o seguinte, o exercício me fala que o candidato que ficou na primeira posição, ele vai ficar no município A. Então, eu não posso aqui ter cinco candidatos possíveis para assumir na cidade A. Ficaria da seguinte maneira, olha só. A, B, ficaria da seguinte maneira. No município A, precisa ficar o primeiro colocado. Então, eu já coloco aqui, olha, primeiro colocado. Beleza? Agora, sobraram quantos outros candidatos? Quatro candidatos. Então, no município B, pode ficar qualquer um deles. No município C, pode ficar três, porque eu já tenho um aqui, que é o primeiro colocado, outro ficou no município B. Então, no município C, eu tenho três possibilidades. No município D, outras duas possibilidades. E no município E, aquele que sobrar. Nesse caso específico, o meu resultado seria o quê? Ficaria dessa forma, olha só. Meu primeiro colocado, vezes quatro fatorial. Por que quatro fatorial? Porque são os quatro outros candidatos que sobraram. Beleza? Então, olha só. Ficaria quatro, vezes três, vezes dois, vezes um, vezes um aqui. Beleza? Ficaria, então, doze, vinte e quatro. Ficaria vinte e quatro a nossa resposta. No caso, o gabarito, então, seria letra D. Perceba, então, que eu tive uma restrição. Eu falei com você, olha, eu tenho cinco candidatos para assumir lá em cinco municípios, mas o primeiro candidato, ele precisa ficar no município A. Então, eu só posso permutar ou trocar de lugar os outros quatro candidatos nas outras quatro cidades. O primeiro colocado, ele fica no município A. Beleza? Então, perceba aqui que eu coloquei uma restrição para você. Tudo bem? Vamos, então, seguir para a gente fazer mais um exercício. Mas perceba o seguinte, tudo aqui nessa segunda parte, quando eu tenho uma permutação simples com restrição, é uma questão de interpretação, porque tudo partiu daquela primeira fórmula minha, que eu sei que o número de possibilidades é n fatorial. Tudo bem até aqui? Vamos seguir, então. Olha só, outro exercício para a gente fixar o conteúdo. Em um navio serão transportados dez animais, todos de espécies diferentes. Então, aqui em tese, o meu n é quanto? Dez. Vamos continuar lendo. Antes de serem colocados no navio, os animais deverão ser organizados em uma fila. Tudo bem? Entre esses dez animais, há um camelo, um elefante e um leão. A respeito da organização dessa fila, julgue o item subsequente. Existem três vezes sete fatorial maneiras distintas de organizar essa fila, de forma que o elefante, o camelo e o leão fiquem nas três primeiras posições. Não necessariamente nessa ordem específica. Primeira coisa, atenção ao exercício e às notações matemáticas. Aqui está falando três vezes sete fatorial. Três vezes sete fatorial. Que é completamente diferente de escrever, por exemplo, três fatorial, sete fatorial. Completamente diferente. Então, muita atenção ao que o exercício está te perguntando. Nesse caso específico, é um item certo e errado para a gente poder julgar. Foi uma questão da banca CESP, da banca SEBRASP. Beleza? Então, vamos lá. A minha fórmula como é? Permutação é igual ao número de elementos fatorial. Tudo bem? Eu tenho restrição? Tenho. Por quê? O exercício fala. Eu quero que dos dez animais, o camelo, o elefante e o leão fiquem nas três primeiras posições. Não necessariamente naquela ordem específica. Olha só como é que fica. Imagina aqui que eu tenha as minhas dez posições. Seis. As minhas dez posições. O exercício fala o seguinte. Eu quero que o camelo, o leão e o elefante fiquem nas três primeiras posições. Então, olha só. Eu tenho aqui os três. Beleza? E os demais vão ficar na posição de quatro a dez. O exercício fala o seguinte. Não necessariamente eles precisam de ficar nessa ordem, do elefante, do camelo e do leão. Então, com quantas vezes ou com quantas possibilidades eu posso organizar esses três nas três primeiras posições? Eu posso organizar o elefante, o camelo e o leão como? Como três fatorial. Por quê? Pode estar o elefante, o camelo e o leão. Pode estar o elefante, o leão e o camelo. Eu posso trazer o camelo para frente. Bem parecido com aquele primeiro exemplo que a gente fez, quando a gente estava falando de permutação simples. Então, nesta primeira parte, eu organizo como os animais, desta forma. Só que agora eu tenho outros sete animais que eu tenho que organizar. E eu posso organizar ele de qualquer forma. Então, olha só. Nas outras sete posições, eu poderia organizá-los como? Sete fatorial. Porque seria o número de possibilidades que eu tenho para organizar esses animais. Beleza? Então, quando eu faço isso aqui, eu vou encontrar que, na verdade, eu tenho três fatorial vezes sete fatorial. Beleza? Porque aqui, eu tenho que multiplicar as possibilidades. Porque elas estão se permutando tanto aqui dentro, quanto aqui dentro. Beleza? Por isso que o meu resultado é três fatorial vezes sete fatorial. Consequentemente, o nosso item está errado. Percebam, então, o seguinte. Eu tinha lá minha permutação simples e eu trouxe ela para a permutação com uma restrição. Eu posso falar, olha, o candidato tal tem que ficar em tal posição. Ou os meus animais, eles precisam de ficar na posição de quatro a sete, por exemplo. Depende da restrição que o exercício te der, você vai interpretar. Mas saiba que eu sempre estou saindo dessa primeira fórmula. Então, eu tenho que compreender ela, busco a compreensão e interpretação do meu exercício para poder aplicá-la à minha fórmula. Tudo bem, pessoal? O gabarito aí, então, está errado. Olha só, agora a gente vai ver a segunda parte das nossas permutações simples com restrição. Beleza? A segunda parte. Eu ainda estou trabalhando permutações simples, que isso significa o quê? Todos os meus elementos são distintos entre si. Beleza? Só que agora eu tenho uma outra restrição, que é a seguinte. Eu quero que esses elementos fiquem sempre juntos e aí pode ser em uma determinada ordem ou não. Mais ou menos o que a gente viu no caso anterior com o elefante, com o camelo e com o leão. Beleza? Então, olha só, eu tenho aqui, no nosso exemplo, oito elementos, de um a oito. E eu quero que três elementos, nesse caso um, dois e três, fiquem exatamente nessa ordem. Fiquem nessa ordem aqui. Como que eu resolvo esse tipo de questão? Que fala comigo que eu quero que três elementos fiquem juntos em uma determinada ordem. Eu considero todos os três aqui, olha só, como um único elemento. Nesse caso, eu vou chamar eles de A. Olha só como que ficaria o meu novo elemento. A, que na verdade é um, dois e três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Beleza? Sendo que A é igual a um, dois e três. Então, como que eu resolvo? Eu vou chamar todos esses elementos de alguma coisa específica. Nesse caso, eu resolvi chamar de A. Por quê? Porque eles precisam ficar sempre juntos. Beleza? Quando eu vou fazer uma fórmula, quando eu vou jogar isso na fórmula, é essa aqui de baixo, olha só. Eu sei que o número de possibilidades que eu tenho é, na verdade, o meu número de elementos total, beleza? Menos o número de elementos que precisam de ficar juntos. J, então, significa o número de elementos que precisam de ficar juntos. Imagine lá. Imagine lá o seguinte. que você tenha, na verdade, agora o exercício fala que não é o camelo, o leão e o elefante. É o camelo, o elefante, o leão e a cobra. Então, eu tenho que, na verdade, J é igual a quatro. Porque esse conjunto de elementos, eles precisam de ficar juntos. Então, esse J é isso aqui, beleza? É o número de elementos que precisam ficar juntos. Nesse caso específico, três, beleza? Olha só, mais um. O resultado disso tudo no fatorial. Então, eu tenho aqui o seguinte, que eu tenho seis fatorial. Beleza? O número de possibilidades, então, nesse caso específico, com oito elementos, e eu quero três elementos nessa ordem, será seis fatorial. Olha só, por que eu não multiplico por mais nada? Porque eu já falei que é especificamente nessa ordem, um, dois e três. Eu não quero saber, por exemplo, na ordem um, três e dois. Eu não quero saber na ordem três, dois, um, três, um, dois, nada disso. Eu quero saber quando esses elementos estão juntos nessa ordem. Concorda que, se eu troco a ordem, eu aumento aqui, em alguma coisa, a minha possibilidade? Eu aumento a minha possibilidade? Então, muita atenção, porque nesse caso eu estou falando que eu tenho uma restrição, que são elementos juntos em uma ordem específica, beleza? Eu vou usar essa fórmula aqui de baixo. Vou escrever maior aqui para vocês pegarem ela com mais detalhe. Beleza, pessoal? Beleza? Então, aqui eu teria seis fatorial. Seis fatorial. Olha só, agora eu troquei. Eu falei, eu quero todos os elementos, beleza? E agora eu quero que esses três elementos aqui, eles fiquem juntos. Mas eu quero que eles fiquem juntos em qualquer ordem. Então, agora eu aceito que eles se permutem entre si. Por exemplo, eu permito que eles sejam 1, 3 e 2, 2, 1 e 3, 2, 3 e 1. Então, eu estou admitindo a permutação entre eles, beleza? O exercício vai te dizer isso. Então, olha só, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa. Eu vou chamar aqui, nesse caso específico, os meus elementos que precisam de ficar juntos, chamei da mesma forma eles de A. Então, ficou A, 4, 5, 6, 7 e 8. Beleza? Ficou da mesma forma. E a fórmula é muito parecida. Olha só, a fórmula é muito parecida, só com a diferença aqui. Eu vou multiplicar pelo número de elementos que estão juntos, fatorial. Por quê? Veja bem. Imagine que aqui dentro, ó, eu tenho a minha permutação, que seria essa parte aqui da fórmula, a minha primeira parte da fórmula. Eu estou admitindo a permutação entre todos esses elementos aqui, beleza? Todos esses elementos. Só que agora, além disso, eu vou permutar aqui dentro de A. Eu vou permutar aqui dentro de A. Então, por isso que eu assumo essa outra permutação. Então, na verdade, eu multiplicaria pela outra permutação. Olha só, nesse exemplo específico, eu tenho aqui, então, o quê? Oito elementos, beleza? Menos três elementos que precisam de ficar juntos, mais um. Isso tudo, fatorial. Só que eu assumo que esses três elementos que precisam ficar juntos, eles se permutem dentro desse conjunto. Eles se alterem dentro desse conjunto. Então, eu ainda faço o quê? Multiplico pelo fatorial deles. Então, ficaria como? Seis fatorial, três fatorial para mim. Beleza, pessoal? Lembrar sempre disso. Lembrar sempre disso. Tranquilo? A gente vai fazer um rápido intervalo para tomar uma água, tomar um café e ir ao banheiro, para a gente voltar a fazer uns exercícios e continuar aí com as nossas permutações circulares, outros tipos de permutação que a gente tem. Beleza? E aí, galera, tudo bom com vocês? O monstro em concurso abriu as portas para a minha vida, né? Tipo assim, me deu uma perspectiva de vida. Se não fosse o monstro em concurso, eu não estaria onde eu estou mais. Isso devo muito, né? A equipe, porque igual, eu não sabia nada, não tinha conhecimento nenhum de direito. Claro que tem a minha dedicação, mas se não fosse por eles, eu hoje não estaria aqui. E é um sonho estar aqui. Fico muito feliz, honrado. Além de tudo, fiz muito amigo. com os amigos nessa caminhada toda, com os professores, com a equipe. Ô, Robson! Oi, Nero! Você assistiu o que hoje? Ah, cara, vamos ver se tem alguma coisa boa aí para ver? Vamos lá, cheguei. Pegou o controle. Robson, uma pipoquinha lá, né, cara? Uma pipoquinha para a gente assistir aqui. Demolta, né? O filme não é em pipoca, não é filme não, né? Calma, calma, Robson. Isso não é o que você está pensando. Isso é a maior plataforma gratuita para concurso público do Brasil, o Monster Freaks, meu querido. É isso mesmo, Tago Sofaleiros. Sem anuidade, sem mensalidade. Simples assim e de graça, moleque. Olha, é só acessar www.monsterfreaks.com.br, cara. Vamos lá. Olá, Robson. Olá, Robson. Bem melhor que futebol. Aulas gratuitas, atualizadas com os melhores professores do Brasil. E ainda mais, tudo de graça, aquilo gratuito. Não perca tempo e adquira agora mesmo a nossa assinatura ilimitada. São vários conteúdos para você mudar de vida em 2021. Acesse agora www.monsterconcursos.com.br Ou fale conosco através das nossas redes sociais. Aqui é Monster, tudo nosso e nada deles. Olha só, pessoal. Então vamos voltar aqui, já resolvendo o exercício sobre as nossas permutações simples com alguma restrição. Beleza? Veja aqui. Julio, próximo item. Ou seja, questão certa ou errada. Relativo à análise combinatória e probabilidade. A quantidade de números naturais distintos de 5 algarismos, 5 algarismos, que se pode afirmar com os algarismos. 1, 2, 3, 4 e 5. De cara eu já sei que meu N é 5. Beleza. De modo que 1 e 2 fiquem sempre juntos e em qualquer ordem. Beleza. Olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero o quê? Que eles fiquem sempre juntos. Beleza? Então eu vou falar o seguinte. Eu vou falar que A é igual a 1 e 2. Se eu falo que A é igual a 1 e 2, concorda que eu posso reescrever esse conjunto da seguinte maneira? A, 3, 4 e 5. Percebam então o seguinte. Da mesma forma que eu falei com vocês, vocês vão assumir que os valores que precisam de ficar sempre juntos, ele vai se transformar em um único elemento. Nesse caso aqui eu falei que 1 e 2 se transformou em A na verdade. Beleza? Quando eu jogo isso na minha fórmula, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar aqui, o número de possibilidades é igual a N menos J mais 1, fatorial. Calma que a gente vai complementar isso na frente. Então vai ficar o quê? N igual a 5, que é o número de elementos. J é o quê que eu falei com vocês? O número de elementos que precisam estar juntos. Nesse caso específico, quantos elementos precisam ficar juntos? 2 mais 1, fatorial. Beleza? Ficaria aqui então 3 mais 1, 4 fatorial. Então me explica de onde que vem esse N menos J mais 1. Olha só. Tudo é uma questão de compreensão. Esse 4 fatorial, esse 4 na verdade, tem que ser o número de elementos no qual o meu conjunto se transforma. Eu peguei um conjunto que tinha 5 elementos e transformei ele num conjunto que tinha 4 elementos. Então tá vendo que eu tenho um 4 aqui fatorial? Por isso que é essa coisa aqui de N menos J mais 1. Beleza? Tem que se transformar na quantidade de elementos que eu tenho aqui dentro, depois da minha transformação. É só isso aí, teu exercício? Não. Vamos ver o seguinte. Eu quero que 1 e 2 fiquem sempre juntos, em qualquer ordem. Então eu assumo, por exemplo, que eu posso ter 1 e 2 ou 2 e 1. Então eu tenho a minha segunda parte da fórmula, que seria o quê? J fatorial. Que seria J fatorial. Sendo J igual a 2. Então aqui concorda que eu tenho o 2 fatorial? E aqui também o 2 fatorial. Beleza? Se eu viro pra você e falo o seguinte, 1 e 2 tem que ficar sempre juntos. E nesta ordem específica, eu não teria esse J fatorial aqui. Não teria o 2 e não teria o 2. Beleza? Quando eu resolvo isso, vai ficar da seguinte forma. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 2. Vai ficar 12, 24, 24, 48. Vai ficar 48 formas. Beleza? Então a nossa resposta está errada. Olha só, a pegadinha da prova. Ela te dá inferior a 25. Por quê? Se você esquece desse 2 aqui, a resposta seria quanto? 24. Inferior a 25. E estaria certa a resposta. Mas no nosso caso aqui, está errado. Está errado, tá? O nosso gabarito é errado por causa desse J fatorial. Eu tenho que lembrar, 1 e 2, eles estão variando entre si. Eles estão permutando de lugar. Então, atenção nisso aí. Não se esqueça da forma. Beleza? Mas a metodologia é simples. Poxa, eu descubro lá o meu número de elementos. Descubro depois quantos elementos eu quero deixar junto. E eu tenho que entender o quê? Por fim, se eles estão variando ou não entre si. Beleza? Se eles estão variando ou não entre si. Agora a gente vai passar para a nossa terceira permutação. A gente já viu aqui permutação simples sem restrição. Permutação simples com alguma restrição. Agora a gente vai ver a permutação com repetições. Com repetições. Lá a permutação simples era o quê? Todos os meus elementos eram distintos. Nesse caso, não. Eu tenho elementos repetidos. E o número de possibilidades de ordenação se reduz. Então imagine aqui, veja assim. Eu tenho ABC. Nesse caso específico, N igual a 3. Consequentemente, a minha permutação seria o quê? 3 fatorial seria isso aqui. Beleza? Só que nesse caso específico, eu tenho uma repetição. Olha só. Se eu quiser organizar ABA, sendo esse só para fins de identificação. Para a gente entender. Esse aqui seria o primeiro A. e esse aqui o segundo, concorda se eu escrevo ABA, sendo esse aqui o segundo e esse aqui o primeiro, é a mesma coisa? Então não faz diferença. Por isso que o número de ordenação se reduz. Porque aqui, na verdade, é a mesma coisa. Beleza? Tudo bem? Então, como que eu calculo o número de possibilidades? Através dessa fórmula aqui, olha. P, esse N aqui de baixo, está relacionado com o quê? Está relacionado com o número de elementos. Esse N aqui de baixo está relacionado com o número de elementos. Tranquilo? Esse N aqui de cima, está relacionado com o quê? Com as minhas repetições. Ou com a quantidade de repetições que eu tenho. Só para fins de conhecimento. Beleza? Então, embaixo eu tenho o número de elementos e N eu tenho o número de repetições. Como que eu resolvi isso? Essa fórmula aqui, olha. Eu vou dividir a minha permutação simples. Nesse caso aqui, o meu N seria 3. Eu divido a minha permutação simples pelas permutações dos elementos repetidos. Pelas permutações dos elementos repetidos. Beleza? Como que fica isso na hora da questão? Olha só. Olha só como é que vai ficar isso aqui. De cara, eu já tenho um exercício dizendo. Com as letras ABC é possível fazer 6 agrupamentos diferentes, de 3 letras. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Se as 3 letras fossem AA e B, só poderiam ser feitos 3 agrupamentos diferentes. AAB, ABA, BAA. Com as letras FF, G e G, o número de agrupamentos diferentes de 4 letras é. Olha só. Os meus elementos são esses. Qual é o valor de N? 4. Não confunda. Não é 2. Por mais que eu tenha aqui repetições, são elementos diferentes. Então, eu tenho 4 elementos. Não ache que são 2 elementos. Beleza? São 4 elementos. É como se eu estivesse escrevendo isso aqui. Isso aqui são 4 elementos. Por mais que eu tenha algumas repetições ali dentro, são 4 elementos. Beleza? Muita atenção nisso aí. Como que eu resolvi isso? Lembra lá da nossa fórmula? Lembra lá da nossa fórmula? Que seria o quê? N fatorial, M1 fatorial, M2 fatorial. O que é que significa esse M, Heitor? Pode ser que eu tenha várias repetições. Por exemplo, nesse caso, eu tenho dois elementos que se repetem. Eu tenho o elemento F que se repete, mas o elemento G também se repete. Então, eu tenho aqui duas repetições. Como que eu resolvo isso? Olha só. Qual que é o meu valor de N? 4 fatorial. Agora, vou resolver as minhas repetições. O F, ele se repete quantas vezes? Duas vezes. Ou seja, para cada elemento, eu tenho que saber o número de repetições. Então, aqui ele se repetiu duas vezes. Lembra lá que na nossa fórmula, a gente dividia a permutação simples dos meus elementos pelo número de repetições? Nesse caso aqui, o F está se repetindo duas vezes. Mas é só o F que se repete? Não. O G também se repete. Então, por isso que eu tenho M1, M2, M até o infinito. De acordo com a quantidade de vezes que eu tiver um elemento se repetindo ou não. Então, fica dessa forma aqui. Quando eu vou resolver isso, vai ficar assim. Aqui eu deixo um 2 fatorial. O que você fez aí, Heitor? Só para fins de multiplicação e para divisão ser mais rápida. Só para simplificar o negócio. Se você não entendeu o que eu fiz, de deixar aqui como fatorial e fatorial para eu poder simplificar a minha conta, resolva toda a conta. Mas isso aqui é para fins de simplificação matemática do nosso exercício. Então, eu deixo um 2 fatorial em cima. Se eu deixo um 2 fatorial embaixo, eu posso cortar. Beleza? Eu posso cortar. Esse 4 vira 2 quando eu simplifico com esse 2 aqui de baixo. Então, em cima eu tenho 2 vezes 3, 6. Dividido por 1, 6. Beleza? Se você ficou com alguma dúvida, faça tudo. Faça todas as contas. Mas eu já vou te dizer que você vai demandar um pouquinho mais de tempo. Talvez seja interessante você entender a parte de multiplicação e divisão, que é uma parte lá atrás, ensino médio, ensino fundamental, para você poder aplicar aqui agora e ganhar um pouquinho mais de velocidade. Mas se você não tiver tempo para aprender, faça toda a resolução que tem que dar o mesmo resultado. Beleza? Então, o gabarito aqui seria qual? Seria a letra A, número 6. Beleza, pessoal? Então, leve a fórmula. Lembre que é a nossa permutação simples dividida pelo quê? Pelo número de elementos ou pelo número de repetições. Tranquilo? Se eu tiver mais de um elemento que se repete, mais divisões eu terei. Beleza? Olha só essa outra questão aí. Assinale a opção que indica o número de permutações das letras da palavra. Sussurro. Quantos elementos eu tenho nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Número de elementos igual a? 8, concorda que eu tenho repetições na minha palavra? Olha só, o S se repete, por exemplo. O S se repete quantas vezes? O S se repete. Repete 3 vezes. Beleza? Ele se repete aí 3 vezes. O U, a letra U também se repete. Poxa, o U se repete quantas vezes? Outras duas vezes. Tem mais alguma letra que se repete? O R. O R aqui, ele se repete também duas vezes. Vou escrever aqui embaixo. O R. Olha só, o exercício que a gente tinha feito, lá do F e do G, eu só tinha dois elementos que se repetiam cada um duas vezes. Nesse caso específico, eu tenho três elementos que se repetem. Sendo que o S se repete três vezes, o U se repete duas vezes, e o R se repete outras duas vezes. Como que eu resolvo isso matematicamente? Na minha fórmula, tranquilo. Qual que ela é? Qual que é a minha fórmula? N fatorial sobre o número de repetições que eu tenho, de acordo com quantos elementos eu tiver. Com quantos elementos eu tiver. Nesse caso específico, ficaria como? Quantos elementos eu tenho? Oito. Nesse caso, oito fatorial. Agora eu vou ver as minhas repetições. O S, por exemplo, ele se repete quantas vezes? Três vezes. Então, três fatorial. O U se repete quantas vezes? Duas vezes. E o R se repete quantas vezes? Duas vezes. Beleza? Outras duas vezes. Pronto. Agora é só eu resolver o meu, a minha conta matemática. Isso aí vai dar pra mim? Olha só. 8 vezes 7 ficaria dessa forma aqui, né? Ficaria dessa forma aqui. Corto 3 com 3. Posso cortar esses dois aqui com esse 8 pra se tornar 2. Ficaria então 2 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4. O resultado disso? 1.680. Tudo bem? 1.680. Se você fizer essa conta aí, tem que dar 1.680, tem que dar o nosso resultado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos entrar então, permutação circular. A gente já viu, vamos fazer uma rápida revisão aqui. Permutação simples. E aí depois eu coloquei pra você algumas restrições. Falei, olha, eu quero que determinado, determinada pessoa fique sempre em determinada posição. Ou eu quero que determinados animais fiquem sempre em determinadas posições. Depois eu falei com você, olha, eu quero que eles fiquem sempre juntos e nessa ordem específica. Ou não, eu não quero que eles fiquem juntos. Ou eu quero que eles fiquem juntos, não necessariamente nessa ordem. Beleza. Agora eu vi uma permutação que se repete. Imagine que eu tenha lá 10 animais, mas eu tenha 2 elefantes que são iguais e eu posso considerá-los como idênticos. Ou imagine na palavra banana. Quantas formas diferentes eu posso escrever a palavra banana, sendo que eu tenho a repetição da letra A e da repetição da letra N, por exemplo. Entendeu? Permutação com repetição. Permutação simples o quê? Todos os meus elementos são diferentes. Permutação com repetição eu tenho alguns elementos repetidos. Agora eu vou ver a permutação circular. Imagine que eu queira dispor todos os meus convidados em uma mesa circular na hora do jantar. De quantas formas diferentes eu posso fazer isso? Vamos lá. Permutação circular, os meus elementos, consequentemente, eles estão dispostos em um círculo, obviamente. Beleza? E não existe uma posição fixa. Então, olha só. Imagine que eu tenha aqui um círculo. A posição 1, 2, 3, 4 e 5. E eu tenha lá as pessoas A, B, C, D e E. E aí eu pergunto para você. De quantas maneiras diferentes essas pessoas aqui podem se sentar na minha mesa? Beleza? Então, o A pode estar aqui, o B, C, D e E. Depois eu posso fazer A, C, B, D e E e ir trocando. E eu quero saber quantas formas são possíveis. Como que eu calculo isso, Heitor? Maneira mais simples, olha só. Permutação circular é N menos 1. Vou escrever aqui no canto um pouco maior. Permutação circular de N elementos vai ser N menos 1 fatorial. Tranquilo? Permutação circular de N elementos é igual a N menos 1 fatorial. Tranquilo? Nesse caso específico, se eu tenho 5 elementos e eu quero dispor eles na minha mesa, seria como? 5 menos 1 fatorial. 5 menos 1 fatorial. Beleza? Seria aqui, então, 4 fatorial. Beleza, pessoal? Tranquilo. Então, vamos ver como que isso é cobrado nas provas. Como que isso aqui é cobrado nas provas. Primeira questão está aí. O número máximo, o número máximo de maneiras distintas que um grupo de 5 amigos pode sentar ao redor de uma mesa circular para realizar um lanche coletivo é? Mesma questão do exemplo que eu dei, né? Mesma questão. Então, olha só. Pela fórmula, eu tenho que a minha permutação circular de N elementos seria o quê? N menos 1 fatorial. Então, minha permutação circular de 5 elementos seria 5 menos 1 fatorial. 4 fatorial. Quando eu resolvo isso aqui, eu tenho o seguinte. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aqui eu tenho 12, 24, 24. Letra C, então, é o nosso gabarito. Beleza? Tranquilo. Eu só tenho que saber o número de elementos que eu tenho. Então, imagine que eu tenha lá 10 pessoas e eu queira dispor elas numa mesa. Como que ficaria? Se eu tenho N igual a 10, vai ficar, então, o número da minha permutação circular, 10 menos 1 fatorial. Ficaria, então, 9 fatorial. E aí eu tenho que resolver essa conta. Tranquilo? Eu só vou tirar 1, só vou subtrair 1 para poder fazer a minha permutação circular. Muito tranquilo esse exercício aqui, né? Muito tranquilo esse exercício. Cabarito aqui nosso, letra C. Vamos lá, outro. De quantas maneiras possíveis podemos dispor 9 crianças em um círculo em que todas brincam de mãos dadas? Então, imagine lá que eu tenha 9 crianças brincando de mão dada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eu quero saber de quantas maneiras diferentes eu posso organizar essas crianças. Beleza? De quantas maneiras diferentes. Como que eu faço isso? Se eu não coloquei nenhuma restrição, se eu não coloquei nada, eu já vou direto na minha fórmula. Que é o quê? Que é o quê? Permutação circular é igual a N menos 1 fatorial. Nesse caso, 8 fatorial. Quanto que é aqui o nosso resultado? 8 fatorial. Gabarito, então, seria letra B. Nesse caso específico, ele não pediu nem para resolver a questão. A questão no sentido de resolver a conta. Ele só te perguntou quanto que é aqui? 9 fatorial, 8 fatorial, 7, 6 ou 5 fatorial. Beleza? Questão simples. Questão rápida. Sem muita discussão. Não fique brigando com a questão, não. Sabe o conteúdo? Sabe a fórmula? Aplica logo, marca a questão e já parte para a outra. Mas tem que ter conhecimento de qual tipo de permutação que a gente está falando. Beleza? Nosso último tipo de permutação que a gente vai ver hoje é a permutação circular com alguma restrição. Beleza? Então, imagina o seguinte. Eu tenho lá 8 pessoas. 8 pessoas. Mas eu tenho 4 meninos e 4 meninas. E eu quero dispor entre eles, dispor eles nas mesas, na mesa. Beleza? Então, tá. Eu tenho 4 meninos e 4 meninas para se sentarem à mesa. De forma que todo menino esteja entre 2 meninas. Ou seja, eu quero um... Isso aqui, ó. Eu quero um... Vou escrever um homem. Eu tenho 4, né? E eu quero o seguinte. Que toda menina ou toda mulher esteja entre os homens. Nesse caso ficaria assim, ó. Essa, nesse caso específico, é a minha restrição. Então, só tem esse tipo de restrição? A maioria das questões de concurso cobram esse tipo de restrição. Eu vou intercalar as pessoas. Eu vou intercalar as pessoas. Como que eu resolvo isso, Heitor? Duas etapas. Duas etapas. Primeira. Eu tenho que calcular permutação circular. Permutação circular de quem? Dos homens. E depois, eu tenho uma permutação simples das mulheres. Por quê? Veja o seguinte. Deixa eu refazer o círculo. Etapa por etapa, para ficar mais claro para você. Olha só. Primeiro, eu vou organizar os homens. Como que eu organizo os homens? Através da minha permutação circular. Então, vou fazer isso através de uma permutação circular. Que seria o quê? Permutação circular de N elemento seria N menos 1 fatorial. Beleza, pessoal? N menos 1 fatorial. Quando eu vou fazer a segunda parte, que seria o quê? Colocar as mulheres? Se eu quero colocar as mulheres, eu vou colocá-las aqui dentro. Só que agora, não necessariamente eu tenho mais um círculo. Porque as posições já estão fixadas. Então, é uma permutação simples ali dentro, entre as mulheres. É uma permutação simples aqui dentro, entre as mulheres. Beleza, pessoal? Então, depois que eu achei a minha primeira etapa, achei a minha segunda etapa, que é uma permutação simples, eu faço o quê? Eu multiplico os dois resultados. Eu vou multiplicar os dois resultados. Como é que fica isso em uma questão, Heitor? Dá para fazer? Dá para fazer. Olha só. Ficaria da seguinte maneira. Eu tenho aqui a primeira coisa. Bruno, Carlos, Davi, Eduardo e Flávio são amigos e jantam em uma churrascaria. Na mesa circular, em que se encontram, há cinco cadeiras idênticas, equidistantes, duas a duas. E cinco espaços entre cada par de cadeiras para os garçons servirem carnes. Há 100, costela, fraldinha, linguiça e maminha. A figura acima ilustra uma possível configuração na mesa, com os cinco amigos e as cinco carnes de rodízio. Imagine que fique dessa forma aqui. Eu tenho o meu círculo e aqui eu tenho o Bruno, o Carlos, o Davi, o Eduardo e o Flávio. Beleza? E aqui dentro veio o primeiro garçom, o segundo garçom, o terceiro, o quarto e o quinto garçom. Beleza? Porque eu tenho cinco amigos e aqui fala que eu tenho cinco espaços entre cada par de cadeiras para os garçons servirem as carnes. Beleza? Sabe-se que as carnes preferidas de Bruno são costela e a Sé e Davi preferem fraldinha. Com base nessa situação hipotética, julgue o item a seguir. O número possível de configurações da mesa, contando que os cinco amigos estejam sentados e as cinco carnes estejam entre cada par de cadeiras é maior que 300. Como é questão certa e errada, essa parte aqui de carne preferida de um e de outro não vai interferir para a gente. Então, olha só. A primeira etapa lá era o quê? Calcular permutação, circular. De quantos elementos? Eu vou ter que primeiro sentar os amigos. Então, permutação circular de cinco elementos. Então, ficaria como? Cinco menos um fatorial. Nesse caso, quatro fatorial. Beleza? Quatro fatorial. Resposta disso aqui? Ficaria vinte e quatro. Depois, a minha segunda etapa é o quê? Uma permutação simples entre os garçons. Entre os garçons. Ficaria, então, a minha segunda etapa. Eu tenho cinco garçons. Cinco fatorial. Beleza? Quando eu resolvo isso aqui? Cento e vinte. Lembra lá que eu falei que você tem que multiplicar a primeira e a segunda etapa? Então, eu venho aqui. Vou escrever aqui. Vinte e quatro vezes cento e vinte. Quando eu resolvo isso, eu encontro o seguinte resultado. Dois mil oitocentos e oitenta. Como é uma questão certa e errada, e aqui fala que é maior que três mil, está errado. Porque eu tenho, no máximo, duas mil oitocentas e oitenta possibilidades diferentes de organizar esses amigos. Então, perceba que a gente passou por toda permutação. Desde permutação simples, onde todos os meus elementos são distintos. Coloquei algumas restrições para você. Depois eu trouxe algumas permutações com repetição. E, por fim, eu coloquei a permutação circular. Beleza? Tanto com restrição, quanto sem restrição. Então, a sua missão agora é fazer muito exercício, revisar o conteúdo, bater as fórmulas, nesse caso específico aqui, bater as etapas que a gente tem que fazer para massificar isso e você não errar na hora da sua prova. Beleza? Um excelente sucesso para você. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau, tchau.